Na cidade de Timóteo, uma mulher de 45 anos teve que ser levada para o hospital depois de ter sido atropelada. A condutora do carro acelerou e atropelou a mulher na bicicleta, uma câmara de segurança registrou atropelamento. A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso aí. Pois é, Nico, se as imagens não mostram, fica até difícil acreditar nessa cena. Este acidente aconteceu na esquina entre as ruas, a Joaquim da Silva e o Manuel Samora, no bairro Bromélias, em Timóteo. A gente vê aí o momento em que este carro vermelho, este veículo vermelho, ele dá uma leve freada, mas depois acelera e atropela a ciclista que parece ter entendido que poderia passar. E mais à frente a gente vê que é uma mulher que estava na condução deste veículo, ela sai do carro, arrasta a vítima até a margem ali da rua e depois a gente não consegue ter mais a imagem deste ângulo. De acordo com testemunhas, esta motorista fugiu depois disso, depois de arrastar a vítima para a margem da rua, ela fugiu, Nico. Agora, este caso será investigado, porque é muito estranho, a motorista não estava em uma velocidade alta, chegou a dar uma leve freada, depois ela acelera de repente, atropela esta moça e arrasta esta moça para a margem da rua. Outras pessoas viram e de acordo com esta própria vítima, outras pessoas que a ajudaram. Ela foi levada para um hospital com ferimentos leves, mas a condutora do veículo até agora não foi identificada. Nico. É, a gente acompanhou. Coloca a imagem de novo aí, diretor. Está praticamente na faixa, né? Reduz a velocidade, a gente vê que há aí a sinalização da lanterna do veículo que mostra. Olha lá, parou. Assim, não viu completamente, não viu. O que pode, minha gente? A pessoa tem que olhar para os dois lados, né? Ah, vou te contar um negócio, é muito triste, né? É muito triste. É muito triste. Nossa, bastante atenção, gente. Olha para os dois lados, olha para cima também, né? Pode tirar a Gisele aí, ó. Olha para a Gisele aí, ó.